Música Senhor, tu és a luz do meu viver Meu caminho certo, meu lugar seguro A tua palavra em mim quero fazer valer Senhor, cumpra em mim o teu querer Mesmo nos momentos de tristeza e dor Sinto o teu grande amor Bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Domingo, dia 21 de maio de 2023 Bom dia minha pretinha Bom dia, bom dia, bom dia meu pastor Bom dia família Pão da Vida Bom dia nossas ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo Ela às vezes está com raiva Eu botei os cabelinhos dela para cima Os pelinhos e falei, pastor Ela está com raiva Vou contar para lá papai Domingo abençoado Daqui a pouco nós estamos ali na casa do pai Fazendo mais um domingo para aqueles que o mundo tem rejeitado Mas o nosso pai não desiste Que Deus abençoe grandemente a cada um que tem ofertado Que tem abençoado essa obra Que essa obra vem do coração de Deus É assim Que Deus possa multiplicar, suprir E realizar aquilo que você mais deseja em nome de Jesus Muito bem amados Quero pedir para vocês se inscreverem no canal Não deixem de se inscrever Já entre dando seu like Compartilhe Com o maior número de pessoas possíveis Ontem à noite nós estivemos num culto de ação de graças Culto abençoado Lá na G&M Doces e Salgados Da irmã Jessiane e irmão Mácio Foi um culto lindo, né? Muitas pessoas acompanharam Em tempo integral Foi transmitido ao vivo Culto de ação de graças E ali nós vimos a irmã Jessiane Agradecendo a Deus por tudo Até mesmo pelo processo de tratamento de câncer Que ela está passando Mas agradecendo e louvando a Deus E o pastor Chico tem ensinado a igreja Falado para os irmãos a respeito de Exatamente aquilo que diz a palavra Que nós devemos agradecer a Deus por tudo, irmãos Eu vou agradecer a Deus só pelas coisas boas? Não Nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele realiza E nós não podemos esquecer que Deus Quando colocou Jó na prova E a mulher de Jó questionou a ele que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer Ele diz para ela que ela falava como uma louca mulher E ele diz Você recebe o bem de Deus Agradece pelo bem E não agradece pelo mal Né? E hoje nós queremos falar sobre isso, irmãos Porque Uma das coisas mais importantes é o crente tomar consciência e amor De quem ele é Diante do seu Deus O que é que nós somos diante desse Deus tão grande e tão poderoso? Nós somos filhos, filhas A Bíblia diz que nós somos Coroa da criação de Deus Olha Coroa está onde? Está em cima, na cabeça, né? Nós somos a coroa da criação de Deus Nós somos feituras das próprias mãos de Deus É muito privilégio, amor É muito privilégio Então nós temos que agradecer a Deus por tudo E aqui na vida, seja qual for a situação que você está enfrentando Você deve dar graças Muitas vezes não conseguimos enxergar as imensas bênçãos que o Senhor nos concede Passamos por muita coisa e Deus sempre está nos abençoando E a gente, às vezes, esquece de agradecer E às vezes só quer agradecer pelas coisas boas Só que temos que entender que na vida do crente Tudo coopera para o bem dele, como está em Romanos 8, 28 Então, mesmo que você esteja passando por uma luta Pode ter certeza que essa luta, ela vai contribuir de alguma maneira Para a sua felicidade, para a felicidade da sua família Aleluia Veja o salmista o que é que ele diz no Salmo 92, no versículo 1 Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome Ó Altíssimo Aleluia Olha no Salmo 147, no versículo 7 Cante ao Senhor com ações de graça Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus Aleluia Façam músicas para o nosso Deus Salmo 95, versículos 2 e 3 Vamos à presença dele com ações de graça Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor Aleluia Pois o Senhor é o grande Deus O grande Rei acima de todos os deuses Aleluia O salmista no Salmo 107, é o que é que ele diz? Dei graças ao Senhor porque ele é bom E o seu amor dura para sempre Exatamente isso Aleluia Que deu o seu Filho Jesus para na cruz morrer por nós Nós devemos agradecer a Ele especialmente por isso Aleluia Quando eu estou orando aqui, você está orando aí Deus está recebendo a nossa oração E nós às vezes deixamos passado despercebido Não damos importância Deus está escutando o que estamos dizendo Mas não podemos esquecer Que para Deus escutar A nossa oração Foi necessário que Jesus morresse na cruz Foi quando Jesus Entregou o seu Espírito a Deus Pai Em tuas mãos entrega o meu Espírito Naquele instante O véu do templo O que é o véu do templo? É o véu que separava A nave do templo Do santo dos santos Onde ficava a Arca da Aliança Naquele instante Esse véu foi rasgado de cima a baixo Naquele lugar santo Que era chamado Santo dos Santos Só entrava o sumo sacerdote Uma vez por ano para falar com Deus Só ele tinha o direito de falar com Deus Jesus na cruz Conquistou A oportunidade de nós falarmos com Deus A qualquer hora, a qualquer instante Você sabe o que é isso, irmãos? Você sabe o que é você poder falar com Deus Qualquer hora Onde você estiver O que nos possibilitou Essa ligação Com Deus A destruição desse véu do templo Que separava O templo A nave Do santo dos santos Foi o sacrifício de Jesus Cristo Aleluia Então muitas vezes nós oramos E esquecemos de agradecer a Deus Exatamente por isso 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 Antes de tudo Recomendo que se façam Súplicas Orações Intercessões E ação de graça Por todos os homens Está dizendo Agradeça Pelo que Deus faz Na vida das outras pessoas Da sua vida Da morte Da morte Da condenação Por quê? Porque a justiça do homem É trapo de imundície Verdade Você sabe Que se a gente fosse ouvir A opinião das pessoas Já estaríamos condenados Quem aplaudiria Davi Pelo adultério que cometeu? Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu? Quem aplaudiria a mulher samaritana Com tantos amores na sua vida? Quem aplaudiria? Ninguém Ninguém aplaudiria Mas o nosso Deus É o Deus que usa as coisas Loucas deste mundo Para confundir as sábias Olha Colossenses 4, 2 Dedique-se a oração Estejam alerta E sejam agradecidos Você está vendo aqui amor? Que está dizendo Que nós devemos nos dedicar A oração E estarmos alertas E termos um coração agradecido Aqui Deus está nos chamando A atenção Para meditarmos Em tudo que Ele representa Em nossas vidas É fácil não Tem muita coisa Que nós precisamos fazer E que às vezes nos passa Despercebido Aleluia Verdade Uma das coisas importantes É você reconhecer O tamanho de Deus O poder de Deus A bondade de Deus E os salmistas Eles fazem muito isso Nos salmos Olha aqui o salmo 69, 30 Louvarei o nome de Deus Com cânticos E proclamarei Sua grandeza Com ações de graças Aleluia Aleluia Nós vamos orar Que tudo vai se desmoronar Que tudo vai se acabar As pessoas estão muito ansiosas E nós sabemos Que o que provoca Tanta ansiedade É falta de aproximação De Deus Verdade Não é Deus se aproximar É nós nos aproximarmos De Deus Nós temos que ter cuidado Porque existe um perigo Muito grande Quando nós não lemos a Bíblia Aleluia A palavra de Deus A Bíblia É alimento É comida Quem come Fica forte Quando não estamos Nos alimentando da palavra Estamos alimentando De outra coisa Então se eu estou aqui Com a palavra Na minha frente E eu deixo a palavra E vou me alimentar Do que está no mundo Eu vou ficar ansioso Porque o mundo Só tem ansiedade O mundo só tem notícia Que abala Nos nossos corações Nós já somos Tendenciosos A pensarmos no pior Então Quando se junta Essa tendência De pensar no pior Com notícias Do mundo O que é que vai acontecer Conosco? A bala Vai abalar A nossa paz Muitas pessoas Se deitam para dormir O coração está Tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu Não tem paz Nós precisamos Ouvir a voz De Deus Para nós Descansarmos No Senhor Olha aqui Filipenses 4 Capítulo 4 Versículo 6 Está dizendo que devemos Apresentar a Deus As nossas dificuldades As nossas lutas E não viver Da ansiedade Mas entregar A Deus A nossa ansiedade Talvez até amor A gente está falando agora A essa hora da manhã Para pessoas Que passaram a noite Acordadas Com ansiedade Pessoas que estão assim A bebinha de sono Mas não conseguiram dormir Mas nós vamos fazer Uma oração agora Hoje é domingo E você vai dormir Em nome de Jesus Você vai descansar agora Sim, meu Deus Nos braços Do nosso Deus Do nosso Pai Ore conosco Santo Deus Eterno Pai Paisinho querido Deus amado A Tua palavra diz Que nós não devemos Andar ansiosos Mas Tu sabes Deus Que nós somos fraquinhos Por isso Paisinho querido Nós queremos pedir agora A Tua calmaria Deus Pedir Deus Que o Senhor Entre Deus Com a Tua paz Deus Com Teu Santo Espírito Nos corações ansiosos Hoje é domingo Deus E tem muitas pessoas Que passaram a semana Em meio a tantas lutas Algumas até Que não conseguiram Nem dormir Pai Pai Nós pedimos Em nome de Jesus Dê descanso A Teus filhos Dê descanso Deus Coloca Deus No coração de cada um A certeza Dos Teus cuidados Meu Deus Quantas mães De famílias Estão aí Pai Pensando Nessa noite Que passou Onde estão Meus filhos Por que Que não voltaram Para casa Por que Que não deram Notícias Ao medo Tão grande Pai No coração Das mães Dos pais Ao medo Tão grande Nos Teus filhos Que estão Desempregados Oh Deus Tem misericórdia Meu Deus Tem misericórdia Daqueles Que perderam O ganha-pão Deus Daqueles Pai Oh Deus Nós vimos Outro dia Pais de família Perdendo Seus produtos Que vendiam Na rua Chorando Pedindo Para não fazerem Aquilo com eles Porque estavam Perdendo O sustento Da família Ah rapazinho Quanto desespero Quanta dor Supre Deus Essas necessidades Abre Deus Os celeiros Do céu E derrama Pai querido Suas bênçãos Sobre a vida Dos Teus filhos Das Tuas filhas Pai Eu quero Nesta oração Pedir pelos Casamentos Abalados Pedir Deus Por aquele homem Pai Que está pensando Em deixar Sua esposa Sua família Deus Fala O coração Desses homens Abrem seus olhos Fala Deus Da responsabilidade Que eles têm Diante do Senhor Meu Pai É Pai Nós queremos Pedir Deus Que o Senhor Jogue por terra Pai Porque só o Senhor Tem um poder Para restaurar O Deus Os relacionamentos Os casamentos Abalados O amor Entre pais E filhos Deus Tu és Tu és o Deus Da família Tu és o nosso Pai Somente o Senhor Tem o poder De repreender Senhor Repreender A feitiçaria A macumbaria A magia negra As ações Do inimigo Contra as famílias E nós pedimos Em nome de Jesus Pai Protege Teus filhinhos E Tuas filhinhas Deus Guarda Meu Pai querido Meu Deus amado De todo o perigo De toda a maldade De toda a enfermidade Livra Deus Teu povo Dos laços Livra Pai De toda a maldade Deus De toda a enfermidade Pai Nós queremos pedir Que o Senhor Abençoe Os dizimistas E ofertantes Da pão da vida Os irmãos e irmãs Que são pão da vida De perto A distância Que ajuda Esta obra Multiplica Pai Na vida deles E delas Faz o milagre Da multiplicação Faz prosperar Deus Deus Nós repreendemos Toda a enfermidade Na vida Dos Teus filhos E filhas Que Te servem Nesta obra Ajudando esta obra Senhor Senhor Nós clamamos Por aqueles Que tem votos E propósitos Com esta obra Atende Deus Aos Teus filhinhos A Tuas filhinhas E abençoa Os que oram Que amam Esta obra Abençoa Deus Nossos pastores E pastoras Abençoa Cada uma Das nossas Ovelhinhas Abençoa Deus Nossas moderadoras Moderadores Abençoa Todos Que nos ajudam Em orações Que nos ajudam A fazer A Tua obra Abençoa Abençoa O almoço Dos moradores De rua Senhor Que vai ser Preparado Daqui a pouco Na casa Do Pai Abençoa Aqueles moradores Que estão Na rua Senhor Famintos Sem o lugar Para dormir Para deitar Oh Deus Nos ajuda A concluir A casa Do Pai Para diminuir A dor Pelo menos De alguns Pai Abençoa Tuas filhas Abençoa As famílias Abençoa Deus Abençoa Todos Em nome De Jesus Cristo Amém Pai Muito bem Amados Queridos Fiquem com Deus Olha Inscreva-se Aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Coloque nos seus grupos Compartilhe com o maior número de pessoas Vamos fazer o canal crescer Para alcançar mais vidas E vamos fazer o nosso coraçãozinho Cheio de amor Por você Glória a Deus O coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Tá bom Beijo Nas nossas Eubrinhas Um abraço Cheio do Espírito Santo Daqui a pouco Nós vamos fazer uma live Lá na casa do Pai Mostrando as irmãs Na cozinha Naquela energia Naquela alegria Louvando e adorando a Deus E preparando os panelão de comida Para os moradores de rua Tá bom Fica na paz Beijo Obrigado Acompaçer Lá Canta Canta